No parco, na praça Abaixo da terra, cantando Na boca do povo, cantando Mãe tipo malandro, moleque mulanco, feio mal E cabeu pergudido, um louco barrido Por fazer meu festival Mãe tipo malandro, de baixo da ponte Cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo, cantando Mãe tipo malandro, cantando Mãe tipo malandro, cantando Poeta palhado, pilato colego, errante judeu Dormido na estrada, no nada, no nada Que este mundo é todo meu Mãe tipo malandro, de baixo da ponte Cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo, cantando Mãe tipo malandro, cantando Mãe tipo malandro, cantando